2018 é um ano de grandes desafios socioambientais. O Brasil, país com a maior biodiversidade da terra, precisa proteger as florestas, garantir os direitos dos povos indígenas e ampliar a geração de energia limpa. Desmatamento zero, conservação das espécies de animais e plantas, respeito aos direitos de comunidades tradicionais, investimentos em energias limpas e renováveis. O Brasil entra em 2018 com lição de casa por fazer. Diretor da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani reconhece que o desmatamento é um dos principais gargalos para a conservação da biodiversidade. Nós tivemos algumas notícias que foram boas. Por exemplo, diminuiu o desmatamento na Amazônia. Do ponto de vista do cerrado, de um outro bioma, nós tivemos um retrocesso muito grande. A expansão da agricultura, a pressão da bancada ruralista em Brasília, fez com que tivéssemos avanços nessas áreas e o cerrado está muito comprometido. Na Mata Atlântica, de certa forma, está controlado. E no Pantanal, nós estamos vendo agora a expansão também da soja nas cabeceiras do Pantanal, o que é um grande perigo. Mas a gente ainda tem muito que avançar, porque a pressão desse segmento da agricultura, irrigado com muito dinheiro do financiamento agrícola, ainda provoca grandes desmatamentos. Ele disse que uma notícia boa foi o lançamento do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, feito em novembro de 2017 na Alemanha, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP23. Doze milhões de hectares que vão ter que ser restaurados de matas nativas, plantadas. O ambientalista reforça a necessidade de recuperar áreas de pastagens que podem tornar o modelo da pecuária brasileira mais sustentável. Desde 1500, como é que o Brasil foi aberto? Com a pata do gado, cada vez se converte a floresta, taca fogo, joga o capim, aí vem o gado e vai se abrindo. Esse processo é muito cruel, ele acaba expulsando as comunidades tradicionais, ocupando terras que são nossas, que se chamam terra pública. São 200 milhões de hectares para 200 milhões de bois. Um hectare para cada boi. A gente não vê isso no Minha Casa Minha Vida das pessoas com 40 metros. Nem as terras indígenas demarcadas estão livres de pressão, diz o antropólogo Tiago Moreira dos Santos, do ISA, Instituto Socioambiental. Você tem casos recentes, por exemplo, de invasões garimpeiras que, além de provocarem a contaminação das águas e a destruição do meio ambiente, provocam um desmatamento. O Brasil é um dos países com maior concentração de etnias indígenas do mundo. São mais de 250 povos que tiveram seus direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988. A principal lei do país estabelece, por exemplo, que os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam são de natureza originária. E o que isso quer dizer na prática? Que são anteriores à formação do próprio Estado e que existem independentemente de qualquer reconhecimento oficial. Mesmo com a garantia legal, povos indígenas ainda são ameaçados pela tese do Marco Temporal, que defende que eles só teriam direito às terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data em que a Constituição foi promulgada. Segundo o antropólogo, é o mesmo que desconsiderar o processo de expulsão sofrido no passado por esses povos, o que pode inviabilizar demarcações ainda em andamento. Acho que a questão rural, fundiária, rural no Brasil é muito mal resolvida. E essa não resolução da questão fundiária coloca muita pressão nas terras indígenas fora da Amazônia Legal. Para Carlos Rittel, do Observatório do Clima, o Brasil também andou na contramão da história do combate às mudanças climáticas ao propor, por exemplo, subsídios milionários às petroleiras. Globalmente, a nossa janela de oportunidades para dar resposta à altura da emergência climática está se fechando. O objetivo de 1,5 grau de limite de aquecimento global, a gente teria poucos anos emitindo o mesmo que a gente emite hoje anualmente em todo o mundo para dizer que a gente já usou tudo que a atmosfera poderia comportar até o final desse século. A gente tem uma janela de 4 ou 5 anos. Para Carlos Rittel, o Brasil vai ter em 2018 uma grande oportunidade. Ele sugere que os eleitores aproveitem o voto para escolher novos representantes comprometidos com a ética em todos os setores. Desde a política até o meio ambiente. A gente tem que discutir desmatamento zero. Parar de desmatar. A gente não precisa mais cortar árvores no Brasil, em nenhuma região, para produzir alimento. A gente tem que investir em renováveis. Hoje o Brasil aposta muito mais em fósseis. 70,5% dos investimentos no Brasil projetados para 2026 iriam para combustíveis fósseis, se a gente não mudar a orientação da nossa política energética. A gente tem que colocar todo o crédito agrícola progressivamente vinculado a critérios de baixo carbono, de aumento da eficiência, menos emissão, produtor ganhando mais, bom para o clima, bom para a economia e para o próprio produtor. Música